Oi gente, meu nome é Kathleen e eu tô aqui mais uma vez para o terceiro episódio do nosso desafio do Lixo ao Lute no The Sims 4. Eu quero falar que eu tô muito feliz porque a gente recebeu alguns comentários aí, então vou estar colocando em prática o que o pessoal sugeriu aqui. Seguindo a sugestão de um inscrito, a nossa Melanie vai ser escritora, gente, esse vai ser o trabalho dela. É uma coisa que eu já tinha vontade de fazer porque eu gosto muito da escrita e acho que trabalhar como escritora seria algo perfeito, mas eu não tinha certeza. Aí o inscrito sugeriu e eu achei bem legal, então é isso que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora. E deixa aí seu comentário se você tá gostando da nossa gameplay. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Tá chovendo, né, e a gente já fez algumas coisas, ó. Cadê o centro da nossa casa, gente? Vamos ver, cadê? Ah, a Geek.com está na cidade. Clique em qualquer uma das placas dinâmicas pela cidade. Interessante, né? Opa, mexi algo aqui. Vamos ver aqui, ó, nossas plantinhas, como é que elas estão. Elas parecem meio secas, né, gente? Não precisa de água, ai meu Deus. Mas acho que é o clima, né, que tá meio chuvoso, meio esquisito. Vamos ver como é que ela tá aqui, ó. Ela tá bem de necessidades, mas vamos colocar ela pra brincar com o bud. Pra abraçar ele, pra afagar, conhecer. E a gente precisa colocar mais comida aqui, né? Vamos pôr comida e chamar ele pra comer. A gente tinha feito meio que uma coberturazinha aqui pra ela, né? Pra ela conseguir sobreviver nesse tempo. Mas eu já quero melhorar, ó. Temos 363, né? Não é muita coisa, é bem pouco, na verdade. Mas eu quero começar a fazer algo melhor. Vamos trazer isso aqui pra cá, que eu arrastei sem querer aquela hora. Será que a gente consegue comprar uma privada hoje? Eu acho que seria, tipo, necessário, né, gente? Ah, vamos ver se tem RAM pra reproduzir aqui. Não, não tem. Mas tem algumas coisas aqui que ela colheu, né? Eu acho que eu vou plantar mais, gente, porque... No momento, é tudo que a gente tem, né? Eu falei pra vocês que ela vai ser escritora, mas pra isso ela vai ter que comprar um computador. E um computador é meio caro, né? Então até que a gente consiga comprar o computador, a gente vai ter que dar um jeito de ganhar mais dinheiro. Vou pôr ela pra plantar aqui. O computador é uns 800, mas mesinha, cadeira, então acho que vai uns mil aí, vai, pra ela conseguir fazer isso. Então vamos ver, né, como é que vai ser. Também tô precisando comprar um lixo, comprar algumas coisas assim. Bom, nesse clima, eu não sei se vai ter alguma coisa pra colher, né? Porque ultimamente ela tá meio sem opção, ela tem que colher as coisas. Ah, tem uns morangos aqui. Deixa eu ver se ela tá com fome. Tá ficando na metade já, né? Então vamos pôr ela pra comer o morango. Lembrando que a gente pode plantar tudo depois, né? Então a gente tem que aproveitar que tem essa possibilidade. E enquanto ela vai comer, eu acho que dá pra procurar mais coisas aqui, gente. Colher boca de dragão, né? Que a gente já percebeu que é o mais lucrativo. Colher morangos. Gente, esse terreno eu já falei, né? Ele é muito bom. Ah, tem uma pessoa aqui, gente. Lembrando que ela não conversa com ninguém, tipo, desde que ela chegou no jogo, tá? Então ela tá bem assim, né? Bem sem amigos, bem solitária. Ó, ela colheu. Eu acho que, ó, tem mais coisa aqui. Vamos ver. Colher morangos. Colher campanulas. O que mais? Esse aqui eu já colhi. Acho que já, né? Já. Então vamos ver o que que tem por aqui. Congumelo não vale nada, né? É direito, vale um só. Mas é comida, né? E alimento a gente tem que aproveitar. Então vamos ver o que que tem aqui. Nada pra colher. Reloquei pra ver. Vamos tirar aqui. Ah, eu vou colocar ela pra pescar. O pessoal falou também nos comentários, né? Pra deixar ela pescando enquanto procura mais coisas pra colher. Eu acho que é uma boa ideia. Então vamos fazer isso. Vamos fazer tudo. Ah, ó. Aqui, mais coisas pra colher. Vamos ver se tem mais. E aí eu já vou colocar ela pra pescar. Gente, boca de dragão vale muito dinheiro. Então eu tô super feliz de ter conseguido. Não pretendo ficar, tipo, plantando e vendendo pra sempre. Mas é o que eu falei pra vocês, né? Primeiro a gente tem que conseguir esse dinheiro inicial. Pra poder comprar o computador e começar a carreira de escritora, né? E aquilo, tudo que ela puder fazer pra ganhar dinheiro, ela vai fazer, né? Porque a gente quer chegar no luxo e tem que ter muito dinheiro. Então aumentar essa casa, aumentar a família dela. Gente, eu não sei se vocês querem ver ela aí com uma família grande, mas eu acho que dá pra pensar nisso. Gente, olha essa casa aqui da minha vizinhança. Olha que coisa linda. Mas a da Melanie vai ser melhor ainda um dia, né? Vamos esperar. Um dia a gente chega lá. Mais alguma coisa pra colher? Cadê ela? Ela tá aqui colhendo. E, enquanto isso, vamos procurar aqui o rio pra ela pescar. Ah, acho que dá pra cá, né? Deixa eu ver. Gente, o Buddy cresceu. Ele é um cão adulto. Ai, passou tão rápido, né, gente? Mas tudo bem, né? A gente tem que brincar mais com o Buddy. Isso me lembra, né? Que a gente tem que dar mais atenção pra ele, porque ele tá ficando adulto. E, gente, é muito triste. Mas assim como na vida real, os cachorrinhos não duram muito. Então, o Buddy pode tá, né? Falecendo logo. Então, a gente precisa cuidar dele, dar mais atenção pra ele. Eu vou colocar lá pra chamar o Buddy. Ah, ela achou alguma coisa aqui. Acho que dá pra gente vender. Uma pedra. Ah, essa pedra vale 50, gente. É bom. Dá pra comprar bastante coisa. Ela tem 400 já. Cadê o Buddy? Eu quero ver como é que ele ficou, gente. Chamar ele de novo. Será que ele vem até aqui? Não sei se é muito longe pra ele. Ai, gente, ele veio. Ai, que lindo, Buddy. Do jeito que eu pensei que ele ia ficar mesmo. Abraçar ele. Vamos postar ele no Instagram. Vamos aproveitar, gente. Exibir o nosso cachorrinho. Gente, olha como ele tá lindo. Ele parece um urso. Eu acho Xau Xau uma raça muito bonita. Ai, ela vai tirar foto, né? Gente, esse ângulo tá péssimo pra tirar foto. Ai, eu vou cancelar porque não ficou legal. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Eu acho que é uma raça muito bonita. E por isso que eu escolhi ele. E, nossa, por mim ela teria vários cachorrinhos, né? Conversando com ele. Abraça ele. Brinca um pouquinho. Deixa eu afagar. Que é bom dar um pouquinho de atenção. Porque ela não tá sozinha, né? Ela poderia ter começado sozinha. Mas já que ela começou com o Buddy. Acho que é legal a gente aproveitar esses momentos, né? E agora ela vai pescar. Gente, tem uma pessoa que acho que ela é famosa. Estrela mundial apenas, né? Então, eu vou colocar ela pra pescar. E ver se ela já conversa com essa moça. Tipo assim, ao mesmo tempo, sabe? Pedir pra tirar foto, pedir abraço. Não, eu queria... Deixa eu ver. Convidar a Cláudia pra pescar. Será que ela vai falar com ela? Eu queria só que ela se conversasse. Só pra ela não ficar tanto tempo sem... Sem conversar com alguém na vida, sabe? Ó, e ir pescar com Cláudia. Ela já tá pescando com a Cláudia, né? Ai, gente, ela tá feliz por ter abraçado o cãozinho, tá vendo? Ela pegou um peixe! Ai, que bom! Que peixe é esse? Vamos ver. Sete, gente. Esses peixes valem muito pouco. E como ela não tem um fogão, não tem nada pra fazer comida. Acaba não servindo muito pra isso. Mas, o bom é que vai aumentando a habilidade dela de pesca. E aí, acho que acaba sendo bom, né? Bom, enquanto ela pesca, já que ela não vai conversar com a Cláudia. Eu vou procurar coisas pra ela cavar ou pra ela colher, né? Vamos ver o que que pode ter por aqui. Que é bom que a gente vai ganhando tempo. Ou rãs, coisas do tipo. Ah, falando em rãs. Vamos ver pro criar. Acho que todas valem a mesma coisa. Pronto, ela tem mais rãs já. Cavar. Vou colocando pra ela fazer as coisas. E aí, depois, a gente vai só conferindo se ela tá fazendo tudo. Escondidinho aqui, parece que não tem nada. Vamos ver. O que que é isso aqui? Rã, campândulas. Gente, eu percebi que aqui só tem isso, né? Nesse terreno. Tipo assim, tem bastante coisa. Tem bastante, mas tem pouca variedade, sabe? Tipo assim, é boca de dragão, campândulas, morango e cogumelo. Mas é aquilo, né? Que eu falei pra vocês. Já tá melhor do que muito terreno por aí. Então, acho que a gente se deu bem. Ó, tem algo pra cavar aqui. Se ela conseguir aquela pedra de 50 em cada um desses, eu acho que a gente já tá no lucro, né? Que que é isso aqui? Ah, é um arbusto que vai nascer ainda. Ah, aqui, ó. Tem coisa pra cavar aqui. Que mais, gente? Que mais? Muita pedra aqui, mas acho que nenhuma delas dá pra cavar. Ah, aqui. Eu nem sei se eu já coloquei essa, gente. Tô só colocando, tá? É muito confuso esse terreno. Como ele é uma mini floresta, a gente acaba perdendo, tipo assim, o que já foi e o que não foi nele. Ai, gente, rãs. Quem sabe a gente pega uma rã de valor mais alto. Acho que poderia ser interessante. Colheu morangos. Ah, gente, agora ela vai ter que parar de pescar, porque... Agora tá cheio já a fila de tarefas. Ah, ela aumentou o nível de habilidade de pesca, né? Isso é ótimo. Então, uma coisa que eu tô querendo fazer é começar a venda de garagem. Porque essas coisas que a gente tem, a gente consegue vender, tipo, por 300 vezes mais caro, sabe assim? Ah, gente, ela conseguiu uma cápsula do tempo. Já vou vender, porque eu já me arrependi de abrir ela uma vez. Mas, então, na venda de garagem, ela consegue vender, tipo, bem mais caro. Aí eu acho que pode ser uma boa pra gente conseguir fazer mais dinheiro no futuro, né? Porque a gente, se a gente ficar construindo a casa, a gente vai ter ainda pouca fonte de renda, né? Então, acho que pode ser bom isso. Vamos ver o que ela achou. Pedra de 50, legal. Até agora tá indo bem vender. Porque, ó, com esse dinheiro a gente já vai conseguir fazer bastante coisa legal. Já vai dar pra comprar a mesa de venda de garagem. Tem alguma coisa aqui... Ah, é planta que não nasceu ainda. Cadê ela? Outra cápsula do tempo. A gente tá indo muito bem vender. Olha só, 600 já. E que mais que ela vai pegar aqui? As rãs agora, né? Gente, esse terreno é muito grande. Vou dizer pra vocês, ela tem que ficar correndo de um lado pro outro. Eu vivo me perdendo no que que tem nesse terreno. Ó, ela pegou uma rã aqui. Vamos ver qual rã que ela pegou. Hipnótica. Qual que é essa? Vale 25. Não é muito bom, não. Mas, assim, tá ok, né? Gente, ela tá com fome. Eu vou pôr ela pra comer o morango. Acho que ela nem... Não, acho que ela deve ter colhido, sei lá. Pronto, tá aqui. Vamos pro centro do lote. E vamos chamar ela pra vir pra cá. Nossa, gente, é escuro. Como ela não tem iluminação nenhuma, acaba ficando assim. Bom, agora, deixa eu ver, tem pra colher aqui? Não, né? Vamos comprar a venda de garagem, né? A mesinha de venda de garagem. Porque tudo isso ela vai conseguir vender. As pedras, as rãs, tudo. Eu acho que pode ser útil. Se eu não me engano, deve estar em atividades ao ar livre. Às vezes não tá, né? Tem que ver aqui. Deixa eu ver. É isso aqui. Criação de arranjos. Aqui, de artesanato. Vou pegar essa amarelinha aqui. A gente pode pôr bem aqui, assim. Olha, foi boa parte do nosso dinheiro. Mas aqui ela consegue colocar as coisas aqui. Vamos lá. Não há nada pra expor. Ver inventário. Aqui eu tenho que jogar as coisas no inventário. Eu joguei as cinco rãs. E que mais? Fone de ouvido não dá. Ah, eu vou deixar só as rãs mesmo. Pra ver se... Ver se ela consegue já começar uma venda de garagem. Ó, as três rãs que couberam aqui. Deixa eu ver... Acho que ela tá muito desconfortável. Tá, vamos colocar ela pra fertilizar. E ela tá cansada e ela vai ter que comer. Então, vamos colocar ela pra comer aqui. Comer morango e comer cogumelo. Tô optando por comer essas coisas porque aí ela não... Não precisa pagar nada. E ela pode até comer o cereal gratuito daqui. Mas ela pode enjoar de comer essas coisas. Então, talvez seja melhor ela comer as plantas. Sei lá. Vou deixar ela aqui um pouquinho. Comei e dormi. Pra ver se melhora um pouco a situação dela. Ó, comeu. Agora vou deixar ela dormir um pouco. Pra ela não ficar mais desconfortável. Pra gente conseguir... Ó, tá bem melhor já. Pra gente fazer a nossa venda de garagem. Não vou deixar dormir tudo pra não perder muito tempo. Meia-noite ela vai começar com a venda de garagem, né? Tudo bom. Vamos ver se vai vir clientes a esse horário. Acho difícil. Mas vai que vem. Sumiu o controle. Vamos aumentar os preços 300%. Eu sei que é caro. Mas vai que o pessoal acaba comprando. E começamos a venda de garagem, né? Ó, ela tá meio incomodada com o lixo. Mas a gente vai resolver isso logo, né? Ó, ela começou a venda de garagem. Cadê a galera? Ai, gente. Tem alguma coisa pra colher aqui, ó. Acampando. Vou deixar pra colher. Não sei se ela vai vir agora. Acho que é só depois da venda. Gente, não apareceu ninguém ainda. Será que vai aparecer alguém? É meia-noite, né? Eu não sei se é um bom horário pra fazer uma venda de garagem. Eu não sei. Nem se as pessoas conseguem chegar aqui, né? Porque ela mora tão... Ai, gente. Tem alguém... Gente, se ela vender uma rã, acho que já vai... Já vai ser bom. Ó, chegou alguém aqui. Fazer abordagem de vendas. Vamos ver se ela consegue vender dessa forma. Cancela aqui o colher. Ó, ele tá olhando as rãs. Vamos ver, né? Vai que dá certo. Ela tá tentando vender pra ele. Adquirir a habilidade de carisma, né? Por tá tentando vender. E vamos ver, né, gente? Porque a gente já tava vendendo as rãs baratas, né? Se a gente conseguir vender mais caro, melhor ainda. Ela tá reclamando dos problemas com o Buddy, gente. Olha a situação que ela chegou, né? Ela não tem amigos. Gente, nada. Por que que ele não tá comprando? Fazer abordagem de vendas de novo. Eu não sei se ia forçar a barra. Vamos tentar. E ó, mais ninguém... Eita, ele não gostou. Ah, acho que ele comprou. Ele comprou. Top. Ele comprou uma rã. Por 120, gente. Tipo, muito top. Mas agora ele tá indo embora, né? E não tem mais ninguém, acho. É, talvez esse horário não tenha sido uma boa, né? Pra fazer a venda de garagem. Vamos ver, né? Ó, ela tá com fome. Eu vou colocar ela aqui pra comer cereal. E aqui, acho que dá pra ela parar a venda de garagem, né? Ela pode comer cereal. Gente, chegou alguém. Não, não come cereal, não. Vem aqui e vamos tentar vender. Eita, gente. O que que eu fiz aqui? Assumir o controle. Expor objetos. Acho que ele pode querer comprar ainda, né? Tá, agora vamos tentar aqui a abordagem de vendas. Gente, vai que ele compra mais uma rã, né? Porque 300% mais caro, acho que acaba valendo a pena. Ó, ele não gostou da abordagem de vendas. Acho que talvez não seja uma boa coisa, mas ele vai olhar. Será que ele compra? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ó, ele tá olhando. Tá olhando pras rãs. Comprou. Top. Comprou mais uma rã. Então, acho que já valeu a pena. Vou colocar aqui pra ela encher o potinho do Bud, né? Porque, tadinho, ele precisa comer. E, com esse dinheiro que a gente já tem, dá pra tentar fazer alguma coisa. Gente, chegou mais alguém. Ela não vai comer nunca. Ó, assumir o controle. Não, não vai embora, não vai embora. Ai, ele já tá indo embora. Poxa, acho que ele desistiu. Gente, que confusão. Cadê aqui o cereal dela? Comer o cereal. É, vendemos duas rãs, mas também quatro horas da manhã, acho que foi bom, né? Considerando o horário que a gente começou, o trabalho, meio estranho, mas tudo bem. Ó, tem alguém andando aqui pelo terreno. Gente, eu tô muito ansiosa pra tentar fazer um banheiro já. E eu queria vender essas plantas, mas parece que não tá pronta ainda, né? Ah, e eu tenho mais coisas pra plantar. Eu vou até colocar aqui já. Ó, enquanto ela come. Eu tenho mais morangos. Morango é aqui? Gente, eu nem lembro. Acho que é morango e campanulas ali, né? Ah, aqui não dá. Acabou o espaço. A boca de dragão eu vou colocar aqui. E aí, acabou o espaço. Então a gente tem que pôr desse lado aqui. É um super jardinzão, mas acho que... Acho que dá pra ela ganhar um dinheiro assim, viu? Fora que ela tem os morangos caídos lá do outro lado. Então vamos trazer isso aqui pra cá. Tenho medo de acabar com tudo, né? Porque ela precisa comer essas coisas ainda. Mas, sinceramente, eu acho que dá. Acho que esse foi meio torto. E a boca de dragão vamos colocar aqui. Aqui, aqui e aqui. E vamos... O que é isso, hein? Perfume de gambá, gente. Será que passou um gambá aqui perto? Ou será que é o Bud? O Bud tá meio bad, sabe? É que tá todo mundo meio triste, né? Porque acho que é a situação deles. Eles estão meio incomodados. Por ela pra brincar um pouquinho com o Bud. Ver se ele se anima. Porque ele tá meio mal. E eu acho que... Se ele continuar mal assim, ele vai querer fugir. Essas coisas, né? Por ela pra tomar uma ducha pensativa. Ver se ela fica mais inspirada. Coisas do tipo. E pra ela ser escritora vai ser muito importante. Ela tá bastante inspirada, né? Inclusive, eu queria aproveitar pra mudar essa aspiração dela. Eu acredito que não seja nenhum problema mudar a aspiração. Porque como ela vai ser escritora, eu acho que seria melhor se ela tivesse a aspiração da escrita, né? Que é da criatividade, autora best-seller. Eu acho que é mais fácil. Acredito que não tem nenhum problema em relação ao desafio. Tá? É só um detalhe. Eu nem mudei personalidade. Foi só a questão mesmo da aspiração dela. Que agora, pelo menos, ela quer escrever livros e tal. E acho que faz um pouco mais de sentido, né? Ó. Vou colocar ela pra dar bola pro Bud. Gente, tem pra... Pra colher. Top. Acho que já dá pra ela ganhar um dinheirinho, ó. Vender tudo. Vou pôr ela pra vender tudo aqui. Ver o que a gente já consegue. E já vamos pôr mais coisa pra plantar, né? Cadê ela? Tá tomando banho. Tá ficando com sono. Ai, meu Deus. Mas eu acho que a gente tá fazendo progresso, né? Porque a gente tá ganhando dinheiro. E antes de terminar esse episódio, eu já quero ver se eu consigo fazer o banheiro, né? Quem sabe com o dinheiro agora das plantas, a gente já consegue dar uma boa melhorada nessa casa aqui. Sai logo do banho pra gente fazer as coisas. Cadê o Bud, gente? Ah, o Bud tá aqui. Ela vai dar a bolinha pra ele. Ela pôs a bolinha lá, ele não tá muito afim. E ela vai colher pra vender, né? Ai, gente. Sério. Ela tá muito desconfortável. Ai, ai. Ela vai ter que dormir um pouco. Ela vai ter que dormir, porque se ela não dormir, ela não vai conseguir fazer nada. Então, a gente não tem muita escolha. A gente tem que pôr ela pra dormir. Ó, ela tá dormindo. Agora tá ficando com fome. Eita, viu? É uma coisa atrás da outra. Vou colocar aqui pra comer um morango. E bora vender, porque ela tem que cuidar das plantas. Ela tá com os bichinhos. Cada coisinha aí tem, tá vendo? Vale muito a boca de dragão, gente. Olha só. Aí sim. Ela tá vendendo tudo já. Morango, tudo que tem aí. Cogumelos, campanulas, tudo. Olha, mais de mil a gente conseguiu já. Ai, gente. Que bom. Já vou aproveitar essa vibe dela pra plantar essas coisas aqui. Plantar, plantar a boca de dragão. Nossa, tão pequenininho, dá nem pra ver. Porque, gente, tá vendo? Olha o dinheiro que deu. Já é uma boa. Mas é aquilo, né? Se ela não cuidar com as plantas, morrem. Então, a gente vai ter que tomar bastante cuidado com isso. Pôr ela pra plantar tudo. Pra gente já... Ó, tá cheia já a fila de tarefas. Pra gente já conseguir ganhar um dinheirinho com isso. Acho que ela vai acabar plantando tudo, viu? Tá vendo? Eu nem cliquei e ela já vai plantar tudo. Ela já faz tudo de uma vez. Nossa, bem melhor. É, e aqui... Eu não sei se eu coloco mais. Parece um pouco exagerado. Mas, gente, né? Ela tem que ganhar dinheiro. Fora que tem que aproveitar que ela tá na primavera, né? É uma fase boa. Porque depois... Depois vai ficar feia a coisa. E ela não vai comer a boca de dragão mesmo. Então, acho que dá pra plantar tudo que tiver por aí. Depois eu arrumo esses cogumelos, tá? Que ficou torto. Esse aqui ficou errado. Então, tem que arrumar. Vamos ver se ela já planta tudo. Que aí a gente já vai ter essa possibilidade, né? De ganhar mais dinheiro. Nossa, com certeza dá pra melhorar agora a situação de casa dela. Tipo, muito mesmo. Então, já vamos conseguir fazer isso. Ai, que legal. Tô feliz. Ela vai terminar de plantar. E... Ah, sobrou aqui pra plantar, gente. Sim, ó. Aqui. Nossa, gente. O Buddy, ele é laranja. Ele tá marrom. Ele tá muito escuro. Porque ele tá sujo. Eu preciso lá um banho nele. Só que a gente não tem banheira, né? E cachorro só dá pra banho em banheira. E é por isso que agora, na nossa nova reforma, a gente já vai resolver isso. Ela plantou um monte de coisas. Acho que já vai resolver boa parte do problema. Vamos ganhar bastante dinheiro. Bom, então vamos lá. Vamos dar uma arrumada aqui no que tem que ser arrumado. Primeiro, vamos arrumar isso aqui, né? Porque... Olha, gente. Que gracinha. Nossa, que eu tô nascendo. Ela acabou de plantar. Beleza. Então, aqui tá o nosso espaço. Vamos começar com esse pedacinho aqui que eu fiz, tá? Alguém até comentou pra mim, nos comentários, que não precisava ter feito esse quadradinho. Que a gente poderia ter colocado só uma sustentação. Mas a gente não pensou nisso na hora, né? Então, agora vamos usar do jeito que tá mesmo. Ó, um quadrado assim. Eu não sei se dá, se é suficiente. Gente, talvez tenha que aumentar mais um. Vamos ver o que que dá pra eu fazer aqui. Porque talvez tenha que tirar isso. Talvez a gente tenha que ficar só com a banheira, porque ela precisa dar banho no bud, né? Eu vou pegar a banheira mais barata, gente. Eu vou pegar uma vermelhinha. Porque assim, eu sei que não é confortável, tudo isso. Mas eu acho que a gente tem que começar de algum lugar, né? Vamos pegar a privada aqui. Gente, nem vai dar pra fazer muita coisa. Vou pegar a preta, que é meio diferentona. Tá? Acho que aqui, acho que atrapalha, né? Não sei. Não sei se poderia pôr a privada, tipo, aqui. Bom, mas, gente, não tem necessidade dela ficar com uma privada... Com uma privada, não. Com uma banheira e com uma ducha, né? Então, eu vou vender a ducha aqui. E... Bom, agora já temos um banheiro, né? Então, vamos lá. Porta. Eu vou colocar uma porta de 50, que acho que é o mais barato. Vou colocar essa aqui branquinha, tá? Por aqui, assim. Na verdade, seria ótimo ter um lugar pra lavar a mão, né? Porque ela poderia escovar os dentes, que deixaria ela confiante. Mas não, eu não vou fazer isso, não. Porque ela precisa comprar um computador. E o dinheiro já não vai dar, mas... Pelo menos já fica aí o início, né? Bom, eu vou arrastar essa cama pra cá. Deixar aqui assim. Tá vendo a de garagem, vai continuar aqui e tudo mais. Será que a gente consegue comprar uma lixeira pra ela não ter que... Eu não sei se compensa comprar uma lixeira agora, ou se compensa tentar vender alguma coisa. Ó, no inventário ela não tem nada, gente. Pra ela conseguir começar a escrever. Ah, isso, né, gente? A gente não precisa mais disso, né? Só que mesmo assim, o dinheiro agora é pouco, né? Já sei. Como a gente agora tem um banheiro, eu vou ter que pôr uma luz. Eu vou colocar uma luminária. Eu vou pegar uma bem baratinha que tem aqui. Cadê? Acho que ela não tá aparecendo nesse modelinho aqui. Eu vou pegar daqui, que acho que ela aparece. É uma luminária aqui. Essa aqui é uma luminária infantil. Vou pegar uma roxinha. A gente põe dentro do banheiro porque à noite vai fazer muita diferença ter essa luminária, tá? Então deixa eu ver aqui. Acho que falta pouco pra gente conseguir comprar um computador pra ela, né? Se a gente conseguir comprar uma mesinha, pelo menos, pra ela usar de computador. Deixa eu ver aqui. Uma mesinha. Ó, 300. 300. Deixa eu ver. Queria uma bem, sabe? Uma bem baratinha, né? O mais barato possível. Uma mesa mesmo. Não precisa ser uma mesa bonita. 200. Gente, eu acho que a mais barata é essa aqui. Daria pra eu colocar, tipo, aqui assim. Teria que comprar uma cadeira, né? A 30. Acho que essa aqui é a mais barata. Comprar uma amarelinha pra combinar com a cama. Só que agora, gente, falta o computador, né? O computador é 800. Então eu não sei. O que que daria pra gente fazer? Ai, meu Deus. O que que daria... Ah, já sei. Vamos fazer uma venda de garagem agora, rapidinho. Pra ver se a gente consegue... É... Fazer mais alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Ver inventário. Ó, tem mais uma RAM. Vou botar essa RAM pra cá. Pra gente procriar. Pra ficar com mais uma RAM. E aí eu ponho mais uma RAM ali pra vender. Pronto. Temos uma nova RAM. Então, vamos subir... Essa RAM pra cá. E que mais que dá pra gente vender, hein? Morangos. Talvez uns 15, né? Mas acho que dá. Então, vamos vir aqui e expor objetos. Vamos fazer uma venda de garagem agora. Pra ver se ela ganha o dinheiro suficiente pra conseguir comprar um computador. E começar a fazer o seu primeiro livro, né? Gente, olha quantos morangos. É... Iniciar a venda de garagem. Então... Ah, deixa eu conferir os preços, né? Ver se os preços estão 300%. Então, vamos lá ver se vem alguém. Ai, tomara que venha alguém. Gente, porque ela tá precisando vender. Ganhar dinheiro logo. Vamos ver se vem alguém. Tem... Ah, tem alguém vindo aqui. Tem alguém vindo. Tá olhando as coisas. Ela já tem um banheirinho. Tô animada. Ai, tem mais alguém... Gente, de dia é muito melhor fazer a venda de garagem. Compraram. Achei que compraram morango. É porque só tem morango e rãs aqui, né? Acho que compraram morango. Ainda bem. Só isso que vão comprar? Não, 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 não. Ai, a pessoa tá indo embora. Será que a pessoa volta? Acho que ela vai voltar, hein? Será que ela tá falando já? Ah, tá vindo mais alguém. Ó, tá vindo mais alguém. Que pode acabar comprando. Deixa eu cancelar isso aqui. Porque essa pessoa nem vai voltar mais. Poderia comprar uma rã, né? Ó, fazer a abordagem de vendas. Não sei se funciona essa abordagem de vendas, né? Mas vamos tentar. Ela tá desconfortável, gente. Ai, ela tá super desconfortável. Acho que ela parou a venda de garagem. Ai, meu Deus. Gente, ela tá indo dormir no meio da venda de garagem. Como já se viu isso? Ela precisa vender. Eu não sei se eles vão comprar se ela não estiver aqui. Assumir o controle. Ela precisa vir e assumir o controle. Ai, meu Deus. É a nossa chance de comprar um computador antes de acabar esse episódio, né? Ó, assumir o controle. Mas, ó, ela fica cancelando. Tá vendo? Ela tá com fome. Por ela pra comer alguma coisa aqui. Não, isso aqui eu não come, né, gente? Que cogumelos. Por ela pra comer o cogumelo e assumir o controle da venda de garagem. Pra ver se ela vende alguma coisa. Sem noção, né? Não percebe que a gente tá desesperado. Vamos lá. Comer cogumelos. Vai, Melanie, vai. Ó, ela tá tentando vender, né? Ó, tá acabando o tempo da venda de garagem. E eu não sei não, né? Se ela vai acabar comprando, se não vai. Acho que não tem mais nada aqui pra... Pra colher. Esse pessoal parece que não vai comprar. É, olha. Ela não vai assumir o controle porque ela tá muito cansada. Ela vai ter que dormir. Então vamos adiantar o tempo. Ó, todo mundo foi embora. Que triste. E é isso, né? Eu não sei. Será que nasceu coisa aqui? Não, gente. Não sei, mas o que a gente poderia vender pra conseguir o dinheiro necessário pra comprar esse computador. Porque, ó, aqui não ainda. Tá vendo? Não cresceu. Ahá! Para tudo. Acho que aqui tem, ó. Vamos vender tudo. Ela tá super desconfortável, mas... Vamos tentar fazer ela vender, né? Comer morango. Vamos fazer ela vender tudo. Ela tá comendo... Ah, tá colhendo tudo, né? Gente, o que ela tá fazendo? Ela fica desconfortável? Ela fica parando o que ela tá fazendo. Ela tá fazendo pela metade. Gente, vai dar. Vai dar! Vamos comprar um computador pra ela começar a escrever livros. Começar a seguir a carreira dela. Que top! Gente, nasceu tudo muito rápido. Tipo assim, um dia. Ó, ela tá colhendo tudo. Vou correr o tempo. Porque ela tá colhendo, né? A gente não precisa ficar vendo com detalhes. Gente! Mil e quinhentos! Cara, que top! Muito, muito legal. Pronto! E agora, com todo esse dinheiro que a gente conseguiu, antes de concluir esse episódio, nós vamos comprar finalmente um computador. Temos mil e setecentos. Eu vou comprar o mais barato. Porque, gente, sério mesmo que ela colocou umas comidas aqui? Vamos tirar daqui, né, gente? Pronto! Pronto! E... Olha! Já que a gente tá com um dinheirinho, acho que dá pra dar uma abusada, assim, de leves. Vamos deixar isso aqui, aqui. Não! Assim, fiz errado. Vamos passar essa porta pra cá. E vamos colocar uma pia. Porque ela tá precisando, né? Pôr uma preta só pra combinar, tá? Mas é a mais barata também. Vamos deixar aqui e pronto! Nós temos privada, pia, temos um computador, temos várias coisas, temos um jardim muito maior. Então, acho que acabou sendo promissor de um jeito ou de outro. Então, gente, eu tenho que parar esse episódio por aqui, porque já foi bastante tempo. Mas deixa nos comentários se vocês querem episódios mais longos ou se esse comprimento tá bom. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dica, alguma coisa pra falar pra mim, deixa nos comentários que eu vou estar prestando bastante atenção pro próximo episódio, pra gente trazer bastante coisa bem legal que vocês possam gostar. Muito obrigada por assistir até aqui e continue acompanhando o nosso desafio Lixo ao Luxo. Eu vou deixar nos cards e na descrição desse vídeo os outros vídeos, caso você tenha caído de paraquedas aqui. Muito obrigada e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!